Cidadão autor de possíveis homicídios aqui da região, investigado em vários homicídios aqui da região Nessas fotos, Antônio Reis dos Santos, de 28 anos, ostenta uma pistola todo orgulhoso Além dele, a polícia prendeu a Dailton Reis dos Santos, de 21 anos, e Laiane Guilherme Barreto, de 18 Os três estavam nesta casa, no setor Chácara São Pedro, em Aparecida, onde a polícia encontrou o laboratório de drogas Tinha prensa, liquidificador profissional e outros equipamentos usados para refinar cocaína A PM também achou armas, munição, além de porções de maconha, cocaína e crack A polícia chegou até eles por conta de uma denúncia Segundo a polícia, eles receberam uma denúncia anônima de que os homens estavam nesse carro aqui Andando ali pelo setor Pedro Ludovico, em Goiânia, armados, quando um homem viu que eles estavam tentando roubar Esse homem teria perseguido os criminosos e chegou a contar para a polícia onde é que eles pararam No setor Chácara São Pedro, aqui em Aparecida Nós tentamos abordar esse veículo, que evadiu da tentativa de abordagem E parou em frente um endereço, onde nós localizamos toda a droga, né? Juntamente com a arma de fogo que estava dentro do veículo e os três meliantes Um outro homem, que também estava no carro, conseguiu fugir Os três presos ainda não tinham passagens pela polícia, mas já estariam agindo há algum tempo Os populares lá da vizinhança nos relatou que há muito tempo já o tráfico de drogas era constante Então o pessoal já temia essa organização criminosa há um bom tempo Os presos agora devem responder por tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo